Isso que nós temos que discutir aqui, quanto vai economizar? E vamos lembrar, ao final de quatro anos, o bem que foi adquirido continua sendo da Prefeitura Municipal. Não se gastou com a companheirada, não se gastou com os parceiros, não se gastou com os apoiadores. Treze mil com os parceiros, com a companheirada, dinheiro público, seiscentos e vinte e quatro mil reais. Eu quero aqui parabenizar o Roserê, viu Roserê? Vamos fazer uma outra conta, né? Treze mil, rapidinho aqui, treze mil reais vezes quarenta e oito, igual a seiscentos e vinte e quatro. Dividido por oitenta e sete mil, se ele é esse o número, dividido por oitenta e sete, dá para comprar sete automóveis, igual, e dá para licenciar ainda. O que foi gasto nos quatro anos do Barba, dava para comprar sete carros e sobrava 1,4% do dinheiro para licenciar esses carros. Portanto, senhores, a gente aqui precisa começar a falar a verdade. O povo não é idiota, o povo não é bobo, dá para enganar o povo um tempo, dá para enganar parte do povo um certo tempo, Mas não dá para enganar o povo um todo tempo. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web